Olá, sou Fernanda Honório, enfermeira de formação e aqui na Unimed Fortaleza fico responsável pelas ações de bem-estar e promoção da saúde aos nossos clientes empresariais. Hoje estou aqui para conversar um pouco sobre como ter saúde nos dias de hoje. É possível? E refletindo sobre saúde, você sabe o que é ter saúde? A Organização Mundial de Saúde define que saúde não é apenas quando não tenho uma doença, quando estou sem uma doença. Na verdade, é um bem-estar físico, emocional, mental e até social. E dentro desse contexto de saúde, eu gostaria de deixar para você 4 dicas de autocuidado para que possa ser utilizado no dia a dia. A primeira dica é acerca da alimentação saudável. Quando introduzimos no nosso dia a dia alimentos minimamente processados, in natura, o consumo de verduras e legumes, de frutas nas refeições, favorecemos o nosso cuidado de saúde e potencializamos o nosso estilo de vida e de autocuidado. A segunda dica é acerca da atividade física regular. A atividade física nos proporciona um bem-estar, melhora no nosso humor, redução de estresse e potencializa o cuidado com o nosso corpo e fortalece o nosso estado de saúde. Então, aproveite você também para incluir no seu dia a dia a prática de atividade física. A terceira dica é sobre o seu bem-estar emocional e mental. Inclua no seu dia a dia atividades e práticas que fortalecem a sua autoestima, o seu bem-estar acolhida com as suas emoções, que favoreçam o seu propósito de vida. Quando cuidamos da nossa saúde mental, todo o nosso contexto, o nosso ao redor recebe desse cuidado. E a quarta dica é sobre prevenir riscos. Mas o que é isso, Fernanda? É quando eu e você reduzimos ou minimizamos os riscos de possíveis mortes e adoecimentos. Então, uma dessas dicas é a vacinação. Que dicas incríveis, não é? O autocuidado é um ato de amor próprio. E quando cuidamos do nosso bem-estar físico, mental e até o social, todas as áreas da nossa vida são irradiadas por esse bem-estar. Nós somos uma empresa em que um cuidado em saúde é nossa especialidade. Dispomos de estratégias incríveis para que esse bem-estar possa ser potencializado no seu dia a dia. São de média ativa uma assessoria e especializadas em corridas e caminhada ao ar livre. Temos também o nosso bicicletar, que são bicicletas compartilhadas em pontos estratégicos da cidade. Também temos as nossas clínicas de atenção integral à saúde, com médico da família, enfermeiros, uma equipe multidisciplinar capacitada para te acolher e ver você de uma forma holística. Além disso, você que é o nosso cliente empresarial, nós temos um serviço especializado de promoção da saúde para que o seu colaborador também receba essas práticas. Somos uma empresa onde nossa missão é ajudar a transformar o cuidado em saúde para que você viva mais e melhor. Vem conosco nesse cuidado em saúde.